Toró, uma gingada ali na frente da marcação, Toró pro cruzamento, olha o toque de cabeça, insistiu o Marcinho! Do... O do Flamengo! Marcinho, camisa 22! Aos 20 minutos do primeiro tempo, abre o placar do Maracanã! Cruzamento do Toró, Marcinho tentou de cabeça, bola sobrou pra ele no bate-rebate, tocou pro gol! Um para o Flamengo, zero pro doque de Caxias! Paulo César Vasconcelos! Necessariamente é jogada pelos lados do campo, não tem que sair com o Leonardo Moura pela direita e o Juan pela esquerda. Os homens do meio de campo podem se posicionar nesse setor e fazer a jogada, como aconteceu agora com o Toró. Jair Hilton! Antabacional, Ibsen, a bola desviada, sobrou pro Souza, arrumou, vem o Juan! Léo Moura não conseguiu dominar o chute do Ibsen! Gol! O do Flamengo! Ibsen, camisa número 7! O Flamengo tocou bem a bola, chegou dentro da área! E depois desse chute que desviou na defesa, o chute do Juan tentou por ali o Léo Moura e o Ibsen mandou pra rede! Dois para o Flamengo, zero para o doque de Caxias! Já autorizou o árbitro! Vai pra cobrança do Jair Hilton, perna à direita, soltou a bomba, o goleiro soltou! Gol! O do Flamengo! Léo Moura, camisa número 2! Na bomba do Jair Hilton, o Fernando largou! E na sobra, Léo Moura mandou pra rede! Aumenta a vantagem, rubro negra! Agora, 3 para o Flamengo, zero para o doque de Caxias! 35 do primeiro tempo, Paulo César Vasconcelos! Nós acompanhamos até agora, Moreno, como se comporta uma equipe que entra em campo com seriedade, que coloca a seriedade acima de tudo, assim tem se comportado o Flamengo! Jair, eu acho! Jair estava reclamando o árbitro ali, muito bem! O capitão amarelo confirmou pra você, de Jair, número 8! Autorizado, o Souza pra bola, bateu! Gol! O do Flamengo! Souza, camisa 9! Na cobrança do pênalti, pênalti bem batido no alto! 4 para o Flamengo, 0 para o doque de Caxias! O Souza foi lá comemorar com a galera, veja só a bola batida no meio do gol lá no alto! Nenhuma chance para o Fernando! Paulo César Vasconcelos, 44 do primeiro tempo! Placar mais do que justo para um Flamengo extremamente sério, extremamente aplicado, preencher todas as expectativas que cercam a sua carreira! Veja aí a cobrança do Juan, tentando acionar o Marcinho, Marcinho deixou a bola passar para o Léo Moura! Léo Moura, dentro da área, conseguiu o passe para o Ibsen, devolução para o Léo Moura, devolução de novo para o Ibsen! Gol! O do Flamengo! Ibsen, camisa 7! Só os dois dentro da área, Léo Moura, Ibsen, Léo Moura e o Ibsen para a rede! Dividindo ali com o zagueiro! Cinco para o Flamengo, zero para o Duque de Caxias! O mecinho do segundo tempo e o Flamengo já marca Paulo César Vasconcelos! Ajeitou mais atrás para o Eduardo! Também gosta de ir para o apoio do Eduardo, hein? Tabelou dentro da área o Eduardo, tem a chance do gol do Duque de Caxias, bateu! GOOOOOOOL! O do Duque de Caxias! Eduardo, camisa número 2! Para a festa lá do torcedor da Baixada, aqui no Maracanã! Veja só a tabela, bonita jogada! E o Eduardo finalizando! Dessa aí não deu para o Bruno, né? Cinco para o Flamengo e agora um para o Duque de Caxias! Música 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 Música